e para lá meus amigos tinha falado do Brás mais cedo em relação a possibilidade do Brás de tá avançando para uma listagem na Bainse Coinbase ou próximo né utilidade é o que transforma projetos acaba trazendo grande volume grandes movimentações não só utilidade como um hype né vimos ali que estamos em um momento de hype tem um hype em cima de um projeto vai ter volume vai ter geral em cima e as plataformas de negociações gosta disso de volumes em cima pessoa movimentando negócio ser reconhecido sendo usado sendo útil mas utilidade criar um objetivo para o projeto é o que mais interessa porque isso permanece a pessoa em volta né e o Brás está puxando para um lado mais sinistro que é o carro Brás então falamos disso mais cedo e não é qualquer carro né poderia muito bem tá criando qualquer coisinha ali um Fusca né tá criando aí um aquele golzinho botar aí um golzinho um pouco diferente e colocar para rodar aí vai lá que é o carro mas não tá fazendo um negócio bem feito um negócio bem né bem estruturado esse é o site tá mês de agosto vai começar a apresentação é o mês da apresentação desse veículo automotor elétrico Brás e ele tá preparando né para ser apresentado ser estruturado então aqui vamos ver que vai ter vários modelos mas o primeiro modelo evidentemente que vai ser apresentado é isso bom tá aí frente tudo bonitinho a cor branca tem esse aqui laranjinha esse é o interior do veículo então você já viu que não é qualquer veículo que é um negócio ajustado bem bonitinho tá vamos lá novamente tá aqui e agora os veículos não tá mais aí com a marcha nem nada negócio automático tudo chique né eu ainda prefiro do jeito antigo né mas hoje em dia tá tudo chique tudo moderno e o carro elétrico então já dá para ver que é um painel bem bonito né e é isso a gente tem mais imagens aqui evidentemente que não vamos aguardar esse lançamento desse projeto onde vai ser apresentado vai ser um evento a público não sei se vai ser reservado só sei que vai rolar imagem e a gente sempre dá um jeito de pegar imagens então inscreva-se aí no canal fique ligado porque lá para o dia 11 quando isso daí acontecer e rolar imagem sobre esse veículo Brás vamos trazer em primeira mão para você ouvinte até o próximo vídeo